A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou um advogado a pagar uma indenização de 10 mil reais por dano moral a um cliente que teria sido prejudicado pela realização de um acordo extrajudicial com a empresa Brasil Telecom. O caso foi investigado pela Operação Carmelina, da Polícia Federal. De acordo com a ação, em 2007, a Brasil Telecom foi condenada a indenizar um antigo cliente em 14 mil reais. O valor chegou a ser depositado, mas três anos depois, o advogado Maurício Dalgnol firmou um acordo com a empresa, abrindo mão de metade do valor e repassando ao cliente a quantia de 5 mil reais. No recurso ao STJ, o advogado alegou que uma procuração assinada pelo aposentado permitia a formalização do acordo. E que abateu parte da quantia como forma de pagamento pelos serviços prestados. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, citou informações colhidas pela Operação Carmelina, da Polícia Federal, que apurou a suposta lesão aos clientes do escritório de advocacia, em processos contra a extinta Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, a CRT, atual Oi Brasil Telecom. As investigações apontaram que o advogado teria se beneficiado pessoalmente do acordo extrajudicial celebrado com a empresa. De acordo com o ministro, o fato de o advogado ter uma procuração com poderes para celebrar acordos não o autorizava a celebrar fatos contrários ao interesse do cliente. O ministro Vilas Boas Cueva citou o artigo 667 do Código Civil, que afirma caber ao advogado agir de forma diligente na execução de seu mandato, sob pena de indenizar qualquer prejuízo causado por sua culpa. O mandato infiel é quando a parte autorgada, que no caso é o advogado, atua contrariamente aos interesses do seu cliente ou reduz o proveito econômico que ele receberia sem o alertá-los, sem ter a transparência necessária. Os ministros seguiram o mesmo entendimento de outros casos que tramitam no STJ e mantiveram decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinando o pagamento de indenização de 10 mil reais por danos morais. Legenda Adriana Zanotto